A saída do time do Águia rola a bola, autoriza a arbitragem, tá valendo a terceira rodada do campeonato paraense 2018 Entre Remo e Águia de Marabá, Isaac já pegou, tá sozinho, bateu fraco, deu rebote o goleiro Bernardo O Remo já começa colocando pressão no jogo, parte pra cima, tentou ajeitar, a zaga do Águia vai tentar sair jogando Tentativa com o Isaac, boa bola, tá de cara, vai sair o gol GOOOOOOOL A do Leão, Felipe Marques, abre o placar aqui no mangueirão O Remo colocou pressão logo no início do jogo O Isaac com uma bela jogada, colocou de letra, o Felipe Marques sozinho Aceitou a bola e colocou pro fundo da rede 1x0 pro Leão O time do Águia vem a recuperação do Remo Levanta a cabeça o Denílson, já faz o lançamento pro Felipe Marques Se ele pegar é perigoso, tá sozinho, vai sair o chute pra fora O corte ali do ataque do time do Remo, já toca errado, Fernandes Melhor pra Denílson que traz pelo meio, fez a bola pro Fernandes, vai sair o segundo Bernardo defende, coloca a bola pra lateral Cobrança de falta pro time do Águia, já foi autorizado O Ari foi pra cobrança, fez o cruzamento, a bola foi muito forte Veio o corte da defesa do Remo Levi vai correr pra não deixar ela sair Conseguiu fazer o passe, mas acabou cedendo a posse de bola pro Águia Vai tocar a bola do time do Águia Joãozinho fez a articulação Já fez o corte, o Andrei fez a batida pra fora Recuperou a bola, o time do Remo, geando A Denílson já faz a virada de jogo pro Felipe Marques Coloca no chão, vai partir pra cima o Felipe Já passou do primeiro, trouxe pelo meio Boa abertura pro Esquerdinha Esquerdinha no lançamento Pegou a bola por ali, vai sair o chute Ela desgeiu e foi pra escanteio A Denílson foi pra cobrança Colocou a bola na cabeçada Veio o corte, se adiantou Fez o corte da defesa do Águia A bola tá valendo Felipe Marques cruzou na área Ela passa direto, passa do Isaac Vai morrer lá na lateral É lateral pro Águia de Marabá Esquerdinha recuperou a posse de bola Já fez o toque pro Isaac A Denílson vai sair o chute Ela passa perto e vai pra fora Bom lançamento pro Arick pelo lado direito Vai correr pra tentar fazer o cruzamento Fez o cruzamento, veio o corte da defesa E colocou a bola pra escanteio Rafael faz o cruzamento na área Tem Esquerdinha com ele Joãozinho sai o chute Muito alto do Guga A bola foi direto pela linha de fundo É tiro de meta pro Clube do Remo Trouxe pelo meio Vai sair o chute Ela passa A esquerda do gol do Vinícius É tiro de meta Então vamos lá A bola vai rolar para este segundo tempo Entre Clube do Remo e Águia de Marabá Por enquanto quem vai levando o Clube do Remo Vai vencendo por 1 a 0 Essa é a terceira rodada do Campeonato Paraíse 2018 Que você vai acompanhando com a gente Vem cruzamento na área do Remo Autorizada a cobrança Filipinho faz um 2 com o Di Maria Di Maria tá sozinho Vai bater Cruzada A bola passa direto Perigosa Mas acaba indo pela linha de fundo Boa bola do Filipinho Vem descendo Saiu a batida Na trave Autorizada a cobrança Foi pra bola Fez o chute Jogou muito longe do gol do Clube do Remo É apenas tiro de meta Vem trazendo Conseguiu fazer o toque pro Felipe Felipe tá sozinho por ali Fernandes fez a batida O Bernardo desviou a bola E colocou lá pro escanteio Jefferson Recife É que vai pra bola Autorizada a cobrança da falta Jefferson Recife Fez o cruzamento Isaac vai desviar a bola Lá vai entrando Olha o gol Faz o bandeirinha Levantou a bandeira por ali Foi marcado o impedimento Léo Pará Filipinho sai pelo meio Faz a abertura pro Di Maria Aqui pelo lado esquerdo Levantou a cabeça de Maria Volta de novo com o Filipinho Faz um 2 Devolve pro Di Maria Fez o cruzamento na área Ela vai passando melhor pro Vinícius Que faz a defesa Léo Pará ganhou Vai sair a batida O João Vinícius Cai e faz a defesa E coloca a bola pra escanteio Falta autorizada Filipinho vai na bola Pé direito Fez a batida Por cima Passou direto Jefferson fez o giro Parte pra cima Já passou da marcação Tem o Jaime com ele O Jaime já tirou Faz a batida Olha o gol Gol Do clube do clube do Remo Jaime Brilha estrela do garoto Daqui do estado do Pará Jaime Brilha o marcador Aqui no Mangueirão 2 a 0 pro clube do Remo Léo Pará Traz pelo meio Faz o chute Ela passa direto Faz o toque pro Léo Pará Aqui pelo lado esquerdo Léo Pará Filipinho Filipinho já passou da marcação Tem três com ele Faz o giro Devolve no Di Maria Di Maria pro Mael Mael vai fazer o chute Ela passa a fraquinha direita Do Vinícius Fim de jogo Aqui no Mangueirão 2 a 0 pro clube do Remo Eu acho que o Problema maior dessa partida Foi o início do primeiro tempo Nós entramos um pouco sonolento O Remo se aproveitou E em um minuto e 15 Fez um gol Se não faz Mudava a história do jogo Depois conseguimos equilibrar Acabou 1 a 0 o primeiro tempo Eu fiz duas substituições Já no intervalo Onde no segundo tempo Eu acho que vocês Não precisam falar Que eu sou suspeito O Águia teve mais posse de bola Bola na trave Não entrou Uma defesa milagrosa Do Vinícius Muito boa por sinal E tomamos um gol No momento de estar melhor em campo Tomamos o segundo gol De novo do Jaime O futebol tem dessas coisas Parabenizar o Remo Pela vitória Mas o Águia Os garotos jovens Tomaram um gol Com 1 minuto e 15 Não se abalaram tanto Colocaram a bola no chão Fizeram um grande segundo tempo Tudo está no começo O Águia está brigando para chegar É o que eu espero Essa garotada tem muito para dar ainda Além de jogarem Com muito foco Com muita determinação A juventude Talentosa É bom os times Ficar de olho nos garotos nossos E jogadores aí Que merecem estar em time Que disputa o Campeonato Brasileiro Rapaz Eu vi um jogo diferente E eu acho até que Atrapalhou um pouquinho a gente Na questão de equilibrar Os dois tempos Eu achei assim Que os caras Ficou mordidos E já saíram daquele jogo Lá que nós perdemos Eu falei para eles Cobrei muito essa semana Com tranquilidade Com equilíbrio para eles De falar para eles Que a nossa profissão A derrota Ela faz parte da nossa profissão O negócio não é perder O negócio do jeito Que nós perdemos E eles levaram aquilo para eles Essa semana Os dias foram ruins E eles levaram isso para dentro do campo Só que fizeram isso Tudo um tempo só A gente precisava equilibrar Precisava ter força A mesma vontade que tiveram Mas equilibrado Então assim Mas parabéns Eu falo sempre o seguinte A profissão que nós temos O negócio é você vencer Se você vencer convencendo Legal Mas vença Que é o primeiro passo Para dar tranquilidade Para a gente poder trabalhar Nós queremos sempre vencer convencendo Até pelo que o torcedor Vem prestigiar a gente Mas eu tenho certeza E muita fé em Deus Que o nosso time vai equilibrar E vai continuar fazendo as vitórias Aqui